Vai começar o sonho! Gira sem parar, bota a bandeira, me faz sonhar Eterna dama de final, rainha do meu carnaval Gira sem parar, bota a bandeira, me faz sonhar Eterna dama de final, rainha do meu carnaval Pra conduzir um pavilhão, tem que ter amor, é mais que uma paixão Um sorriso que paira no ar, junto ao brilho que vem do seu olhar Gira pra lá e pra cá, com graça, a desfilar E o corpo, sempre aplaudir quando passa, faz delirar Faz tremular, nosso pavilhão, vão garra, que emoção Mestre Sala, a cor fechar, linda é ver o seu bailar Gira sem parar, bota a bandeira, me faz sonhar Eterna dama de final, rainha do meu carnaval Gira sem parar, bota a bandeira, me faz sonhar Eterna dama de final, rainha do meu carnaval Gira sem parar, gira sem parar, bota a bandeira, me faz sonhar Eterna dama de final, rainha do meu carnaval Pra conduzir um pavilhão, tem que ter amor, é mais que uma paixão Um sorriso que paira no ar, junto ao brilho que vem do seu olhar Gira pra lá e pra cá, com graça, a desfilar E o povo, sempre aplaudir quando passa, faz delirar Faz tremular